Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei Nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Não sei Por que você disse a Deus Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Yeah You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Oh, 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 oh Yeah 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 Não sei Por que você disse a Deus Não sei Não sei Guardei O beijo que você me deu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Flores pra te encontrar Yeah 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 Obrigado!